Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no top dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no top dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação Dudu aí chegando na equipe do Mengão, na equipe do Flamengo, tá? Após saírem informações, tá? De que aí o Dudu é esperado esta semana no Rio de Janeiro pra assinar com o Flamengo, ser apresentado e tudo mais, sai uma nova informação de que está definido o dia. Dudu será ali, chegará no Flamengo, chegará no Rio de Janeiro nesta próxima sexta-feira, tá? Então sexta-feira o Dudu estará aí desembarcando no Rio de Janeiro, indo direto lá pro CT do Flamengo, lá onde ele vai ter um encontro ali com o presidente, vice-presidente, diretor ali do Flamengo e tudo mais, pra poder ali assinar o seu contrato, ser apresentado, muito provavelmente será apresentado ali no mesmo dia, vou estar buscando essa informação pra vocês também, e, obviamente, conhecer as instalações do Flamengo pra já começar ali o mais rápido possível os treinamentos, né? Na equipe do Mengão, Flamengo aí que começou já a temporada, estreou no Campeonato Carioca, metendo 4x1 ali na portuguesa, né? Jogaço. E o Dudu quer aí o mais rápido possível começar os treinamentos, assim como a direção também quer que ele comece os treinamentos o mais rápido possível no clube. Então, nesta próxima sexta-feira, o Dudu é esperado lá no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo, pra estar assinando e sendo apresentado. Beleza, nação? Resumindo pra vocês, então, essa informação, tá? Dudu aí que deixa a equipe do Palmeiras após duas passagens, após muitos gols, muitos títulos, algumas polêmicas, mas, principalmente, muita coisa boa, muita coisa conquistada nessa equipe do Palmeiras, que foi um dos motivos que fez com que o Dudu, digamos assim, desanimasse de continuar no Palmeiras, porque ele praticamente já conquistou todos os títulos ali possíveis com o Palmeiras, exceto o Mundial de Clubes, que é uma coisa muito difícil de se ganhar. Mas, mesmo assim, o Dudu achou que o ciclo dele no Palmeiras se fechou e, por isso, ele recebeu a sondagem no Flamengo e, prontamente, aceitou. Teve dificuldades pra convencer o Palmeiras a liberar ele para o Flamengo, mas, finalmente, conseguiu convencer e o atleta, como eu disse, é esperado sexta-feira pra estar assinando aí com a equipe do Mengão, com a equipe do Flamengo. Beleza? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Se o Dudu aí tem chance de ser titular dessa equipe do Flamengo, se o Flamengo vai precisar vender algum jogador pra encaixar o Dudu no time, deixe aí, então, nos comentários. Forte abraço. Falou!